Lula, o último grande estadista. Que a paz esteja com você. Antes de continuar, peço que deixe já o seu like, se inscreva no canal, apertando o botãozinho ali no canto direito do vídeo. É rapidinho e você receberá de graça, em primeiríssima mão, avisos sobre novas informações que políticos querem tanto esconder de você. Diz o ditado que santo de casa não faz milagre. Talvez por isso, um setor ressentido da antiga classe média branca e seus vassalos, viúva da ditadura e dos séculos de escravidão no Brasil, seja ainda tão reativa a reconhecer a importância de Lula no nosso século. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que a revista Time, a mais influente do mundo, faz ao estampar o rosto de Lula em sua capa é reconhecer essa importância do único grande estadista vivo em atividade no mundo que se apequenou diante de lideranças medianas, mesquinhas até. Incapazes de enxergar o mundo para além de seus próprios umbigos e interesses pessoais. Te lembra alguém? Mas essa admiração e reconhecimento dos americanos a Lula não é fruto do acaso, pois ninguém representou e ainda representa melhor o ideal capitalista americano do self-made man, o homem que se faz por si mesmo, que Lula. Lula é o cara, como diz Obama, porque enfrenta e supera todas as adversidades que o mundo sempre colocou e coloca em sua frente e na frente de qualquer um que tem origem humilde, sem dar bola para ressentimentos que paralisam e nos tornam amargos. Aquelas barreiras invisíveis, mas sempre muito presentes, igual no filme Matrix com seus agentes Smiths brotando de tudo quanto é canto até da boca das pessoas que você mais gosta, quando você decide ousar um sonho maior que aquele já meio que pré-definidos para você, como se você fosse obrigado ou obrigada a aceitar o uniforme que o mundo criou para você. Um uniforme sempre muito apertado dá uma camisa de força para dificultar qualquer movimento e qualquer pensamento, que não seja aquele quadradinho que alguém, que ninguém sabe quem é, determinou para você, e ai de quem ouse sair desse riscadinho. Lula é tão ousado que em seus dois mandatos como presidente do Brasil conseguiu o que intelectuais e economistas do mundo inteiro nunca conseguiram, ganhar fôlego novo ao próprio capitalismo que já vivia crises severas naquele tempo, como o estouro da maior crise financeira desse século até o momento em 2008, e isso com uma fórmula simples, incluir os mais pobres no orçamento. Ou trocando em miúdos, fazer com a riqueza gerada pelo país chegue a todos em vez de ficar represada naquela mesma meia dúzia de famílias super poderosas dentro de cada cidade, que deitam e enrolam há séculos, sem nunca ter saído do berço para trabalhar um dia sequer, mas que adoram encher a boca para chamar quem luta por justiça e direitos de vagabundos. É a verdadeira cultura do homem livre, do empreendedor, do amante a Deus, que não coloca ninguém como intermediário entre ele e Deus, onde você se destaca pelo seu mérito e esforço pessoais e não pelo berço e cor da pele. Lula é feito do mesmo barro, onde foram forjados grandes líderes tanto de direita como de esquerda, como Churchill, Franklin Roosevelt, Mahatma Gandhi e Mandela. Gente corajosa, inteligente, determinada e carismática, que muda a realidade ao seu redor pelo exemplo e determinação. São os verdadeiros heróis, gente de carne e osso como você e eu, gente que sofre injustiça simplesmente por fazer o que é certo e justo, por remar contra uma corrente de conformismo de gente derrotada e ressentida, que aceita qualquer coisa e não se conforma que nem todos sejam tão covardes perante a vida, esse presente único e intransferível dado por Deus. Lula vencerá as próximas eleições e fará um governo ainda mais transformador que seus mandatos anteriores, porque seu espírito é jovem e maduro ao mesmo tempo. Suas ideias são fluidas e caminham para o destino, como as águas de um rio sempre marcham para o mar. Lula é gente que faz diferença, que transforma o mundo e transforma as pessoas pelo seu exemplo dignificante. Que os brasileiros sejam capazes de reconhecer aquilo que o mundo inteiro já reconheceu. Eu sou Franklin Maciel, deixe seu comentário, seu like ou dislike. Se inscreva no canal. E aí